Para de silenciar todo mundo aí mulher Ô Por que você não vai cuidar do seu jogo? Você tá jogando E você só dá o t-tab pra ficar silenciando Sério isso? Eu vou tirar o seu moderador, já falei Porra, mãe é chata, eu não posso nem... Porra, eu tô tentando criar conteúdo, escrachar os outros Tu fica, como é que eu vou silenciar esses imbecil? Escrachar esses imbecil? Conseguiu um conteúdo? Você fica banindo e silenciando todo mundo Porra, chata pra caralho, mano Enfim Obrigado por xingar ela, só sabe banir Amor, pode dar salice nesse João Spindler aí Não, pode dar salice nesse João Spindler Mas enfim É muito provável que a partir do dia 1º de junho Muito provável que a partir do dia 1º de junho A gente esteja na Twitch 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 A gente esteja na Twitch